Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel É o seu noticiário dos meus endereços eletrônicos Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel instagram paulomaciel6 Olha a edição de sexta-feira, como dizem os festeiros Sextou! O pessoal da festa já adora a sexta-feira Sextou! Não é assim que o pessoal diz? Sextou! O pessoal que gosta do feriadão E tem muita gente aí curtindo o feriadão, principalmente servidor público Aqui em Colatina, por exemplo, feriadão É, ponto facultativo nesta sexta-feira Quer dizer, folga desde quinta, quinta, sexta, sábado, domingo Na segunda-feira, vida boa, vida mansa, hein? Bem, vamos lá Resumo o nosso Web Jornal do Paulo Maciel Com notícias resumidas Um resumo das notícias mais recentes Sexta-feira é 4 de junho de 2021 Dia de São Filipe Ismaudoni São Quintino São Daciano Santa Saturnina São Tarsiano São Quirino São... É... Saturnino, já falei? Bem, eu fui procurar Minha fonte é a folhinha Da Igreja Católica Só que uma está dizendo Saturnino A outra diz Saturnina Então eu não sei se é um santo ou uma santa Então eu coloquei os dois Estamos na nona semana do tempo comum Na Igreja Católica Apostólica Romana Né? Então é a informação inicial pra você É... Fase da Lua Quarto Minguente Estamos no centésimo quinquagésimo quinto dia do ano A estação do ano é o outono brasileiro É o dia mundial contra a agressão infantil Dia do engenheiro agrimensor É o dia de Santa Clotilde Dia internacional das crianças inocentes vítimas de agressão Temos também alguns indicadores da economia Olha, vamos à cotação do café na última quarta-feira Já que quinta foi feriado Então vamos à cotação de quarta-feira No Centro de Comércio de Café de Vitória O café arábica bebida dura R$ 778,00 R$ 778 Café arábica bebida Rio R$ 600,00 Conilom bica corrida R$ 7,8 R$ 4,49 Mercado financeiro em São Paulo O dólar fechou na quarta-feira em baixa 1,2% Olha, queda no dólar R$ 5,08 foi o preço para a venda A Bolsa, gente, está numa situação excelente A Bolsa Brasileira de valores Alta de 1,04% na última quarta-feira E o índice Ibovespa chegou a 129.601 pontos É sinal de confiança no governo do presidente Jair Bolsonaro E também na economia implantada pelo ministro Paulo Guedes É muita confiança dos investidores para a Bolsa atingir esse índice Nunca visto antes 129.601 pontos O salário mínimo nacional R$ 1.100 A taxa Selic 3,5% ao ano A inflação medida pelo IPCA do IBGE Em 12 meses 6,7% Vamos lá Agora essa notícia aqui que chama a atenção de todo mundo Ao resolver estudar A atitude do centenário Seu Pedro Repercute nacionalmente Olha, seu Pedro Aos 103 anos está sendo notícia em caráter nacional Com repercussão nacional Centenário Seu Pedro resolve começar a estudar e ganha mídia nacional Seu Pedro Francisco de Souza, de 103 anos Matriculado no sistema Educação de Jovens e Adultos O EJA de Vitória no Espírito Santo Virou matéria de repercussão nacional no balanço geral da Record TV São Paulo E não é só pela idade Mas porque realmente resolveu começar a estudar na escola já a centenário Ele tem 14 filhos, 22 netos e 10 bisnetos E resolveu estudar virando a atração da sala de aula Seu Pedro gostaria de ser delegado Ele nasceu em Camaçari, no estado da Bahia E mora em território capixaba O jornalista Reinaldo Gotino Elogiou a atitude do centenário Revelando que também está fazendo um novo curso superior Olha aí, o Reinaldo Gotino também gosta muito de estudar Ele está fazendo agora Qual curso, deixa eu ver Já fez o de comunicações Agora o de ciências políticas No qual só tira notas altas como 9 e 10 Parabéns Gotino Mas a atração aqui não é o Gotino não É o seu Pedro Então no Facebook da Prefeitura de Vitória Saiu a seguinte informação Sobre o seu Pedro Um belo exemplo de vida Aos 103 anos Seu Pedro Francisco de Souza Volta a estudar E é aluno novato da educação de jovens e adultos O EJA da MF Suzete Tendete Em Maruípe Nas palavras do estudante mais experiente de Vitória Fica o aprendizado Vamos ver o que ele disse Enquanto a vida, a esperança A rede municipal de ensino Tem hoje 44.074 alunos com idades Que variam de 6 meses a 103 anos É a educação para todos Saiu lá, né? Então No Facebook da TV Vitória Vamos a mais informações Olha, Brasil Imunizando Brasil imunizando cada vez mais, hein, gente? Coisa boa O Brasil Entre os Primeiros países do mundo Que mais vacinam Então vamos lá Vamos na notícia Pessoas de 55 a 59 anos Sem comorbidade Fão vacinadas em Linhares Na quinta-feira No feriado de quinta-feira Desde junho de 2021 A distribuição de senhas Começou às 8 horas Houve quem chegou ao posto de vacinação de madrugada Afim de ser o primeiro a receber a aplicação do imunizante anti-covid 6.900 pessoas serão beneficiadas Professores também estão sendo vacinados desde a quinta-feira Continuando nesta sexta-feira, dia 4 de junho também Em Colatina Imunização anti-covid Só na terça É, Colatina aí Vacilou, né? Um feriadão aí Para os servidores Na sexta-feira E não está prevista a vacina Nesta sexta Nem no sábado Nem no domingo E nem na segunda, né? Só na terça Então vamos lá Em Colatina A vacinação anti-covid Só será retomada Na terça-feira Dia 8 de junho de 2021 Na segunda-feira Dia 7 de junho Será divulgado O cronograma Com os beneficiados Horários E documentos necessários Nesta sexta-feira Dia 4 de junho O prefeito Guerino Balestrace Decretou ponto facultativo Na administração pública municipal Morador critica Fechamento de praia Em Conceição da Barra Eu também critico Estou contra Esse negócio De fechar praia, gente Pelo amor de Deus Um lugar ao ar livre Isso é Não sei se é para Ter alguma justificativa futura De que fez alguma coisa Para ajudar a combater A pandemia Não sei o que é Eu, na minha opinião Um lugar Espaço aberto Você fechar Eu não vejo Comprovação Nenhuma De que Isso vai impedir A transmissão Do novo coronavírus Francamente Então, olha Fitas zebradas Foram colocadas Na extensão Da praia de Conceição da Barra No litoral norte Do Espírito Santo Na quinta-feira Dia 3 de junho De 2021 O motivo Foi um decreto Do prefeito Impedindo acesso As praias Com isso Hóspedes Ligaram para os hotéis Cancelando Ou remarcando Suas reservas E a cidade Ficou praticamente Sem pessoas Nas ruas Segundo autoridades O objetivo O objetivo era Reduzir A circulação Mas há moradores Dizendo que a praia É extensa E não haveria necessidade De interditá-la Mas somente Implementar as medidas De biossegurança Em alguns pontos Em alguns pontos Houve pessoas Houve pessoas que arrancaram As faixas zebradas Mini tapetes Em algumas cidades No dia de Corpus Christi Em Aracruz Piuma Em Colatina E Castelo Mesmo com pouca atividade Dos católicos No estado Do Espírito Santo Houve a produção De mini tapetes Em algumas comunidades No caso Colatinense Foram internas De um presídio Que fizeram A homenagem Em tapetes Ao dia De Corpus Christi Corpo e sangue De Jesus Cristo Na quinta-feira Três de junho De 2021 Meninas voltaram A fazer balé Olha Uma sobrinha Que fez balé Quando era menininha É Balé Eu acho muito bonito Para as meninas Então meninas Voltaram a fazer balé Em Linhares No Instituto Mazarelo Ficou fechado Quase um ano Por causa Dessas restrições Pandêmicas Elas demonstraram Leveza E alegria O que estavam Perdendo Após o afastamento Dos ensaios Nem tudo Foi retomado No entanto O detalhe É que as aulas São ministradas Por uma pessoa Do sexo masculino Normalmente É uma mulher Agora aqui Nesse caso É um homem Uma pessoa Do sexo masculino O estabelecimento Fica no bairro Planalto E tem ligação Com a prefeitura Outono Na região Serrana Do Espírito Santo Atrai turistas Muitos turistas Foram para Domingos Martins Município da região Serrana Do Espírito Santo Nesse feriadão O setor Hoteleiro Está todo Preparado Para receber Os visitantes O município Está no risco Moderado Para a transmissão De covid-19 E com as atividades Diversas Liberadas Um dos pontos Mais visitados É a localidade De Pedra Azul O frio Do outono Costuma ficar Mais forte No período Noturno 70% Dos turistas São espíritos Santenses Notadamente Da Grande Vitória Outros São de Minas Gerais E Outros Estados Alô Estudantes Atenção Você que é estudante Você que está fazendo Preparando aí Para o Enem Atenção Tem informação Aqui É O Enem Digital Vai ofertar Mais de 100 mil vagas Em modalidade digital Contará com Atendimentos especializados O Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Ou Inep Informou A agência Brasil Que a versão Digital Do Exame Nacional Do Ensino Médio Enem Deste ano Ofertará 101.100 vagas E terá novos Recursos disponíveis Como prova ampliada Prova super ampliada Prova com contraste E locais de prova Com acessibilidade Para pessoas com deficiência No dia 31 de maio Inep Anunciou a realização Das provas Do Enem 2021 Para os dias 21 e 28 De novembro Segundo o Instituto Os editais Das duas versões Do exame Impressa e digital Estão prontos E serão publicados Nesta semana Bem, se for nesta semana Só tem esta sexta E no sábado Domingo já é uma nova semana O período de inscrição Para o Enem Será de 30 de junho A 14 de julho De acordo com a instituição Nesta edição As provas Da modalidade Impressa e digital Serão aplicadas No mesmo dia Ainda de acordo Com o Inep A participação Dos treineiros Na versão impressa Está garantida Tanto o Inep Quanto o consórcio Aplicador Das provas Estão monitorando Os locais De realização Do exame Afim de garantir O cumprimento Das medidas sanitárias De prevenção Contra a Covid-19 Como distanciamento social Os aplicadores Estudam o aumento Do número de municípios Onde o exame É realizado Dia de Corpus Christi Com missas E adoração A Jesus Eucarístico Em Colatina Olha Eu estive na missa Das nove horas Foi uma missa Muito bonita E edificante Para nós louvarmos Jesus sacramentado Vamos lá então Na celebração Da missa Das nove horas Do dia de Corpus Christi Dia 3 de junho Ontem no caso Na Catedral Sagrado Coração de Jesus Em Colatina O padre José Valdeci Romão Lembrou Santa Tereza de Calcutá Que dizia Sem problemas Vai ao Santíssimo Precisa de paz Vai ao Santíssimo Está enfermo Vai ao Santíssimo Tudo porque O dia do Corpus Christi É por excelência O dia de adorar O Santíssimo O lugar mais poderoso Da face da terra Ele lembrou Que é o dia De agradecer a Jesus Pelo sangue Derramado por nós Na cruz A primeira leitura Nos mostrou Moisés O grande mediador Da aliança Na época Em que havia Aspersão De sangue De animais No altar E sobre as pessoas Que queriam O perdão dos pecados O sacerdote explicou Que a plena realização Dessa aliança Se concretiza Em Jesus Cristo Com sangue Derramado De uma vez Por todas Pela nossa salvação É a nova aliança É a vida Do Filho de Deus Doada em corpo E sangue Por nós A epístola Aos hebreus Ressalta Que Jesus É o eterno E sumo Sacerdote Que oferece-se A si mesmo Para devolver A humanidade A amizade Com Deus Que foi perdida Com o pecado O evangelho De São Marcos Fala da última Ceia de Jesus A refeição Que tem sentido De sacrifício Da nova E eterna Aliança Jesus É o novo Cordeiro Pascal No Corpus Christi As espécies Do pão E do vinho Se transformam No corpo E sangue De Cristo O maior milagre Da cristandade Com a Transubstanciação É um milagre Invisível Aos nossos olhos São limitados Demais Para perceber Essa grandeza Mas o fiel Que recebe O sacramento Sente Que não é O pão comum Mas é o corpo Sacramental Do Senhor Ao fim da missa Houve adoração Ao Santíssimo Mas É o Deixa eu ver Houve adoração Ao Santíssimo Com a assembleia Presente Com os fiéis Que participavam Da celebração Após a missa O ostensório Ficou exposto Para a adoração Em honra Ao Jesus Eucarístico Meia e meia hora Até as Dezessete e trinta As missas Foram realizadas Às sete horas Nove horas E Dezenove horas Pois é Gente Isso é importante Né? Eu acho Que é importante Nós lembrarmos Dessa data Que para os católicos É É uma data Que normalmente Tem o tapete Das ruas Isso que eu queria Lembrar É Só que neste ano Em Colatina Especificamente Na paróquia Sagrado Coração de Jesus Não houve A produção Daqueles tapetes Tradicionais Com Casca de arroz Casca de grãos De café Pó de serra É Pó de pneus Então Todos esses produtos Tinta Né? Eram usados Para belos tapetes Na avenida Getruvargas Ou na praça Solpoente Neste ano Não foi possível Vamos esperar Então Que no ano que vem Né? Possamos ter Agora vamos As manchetes Do jornal A Tribuna Editado em Vitória Capital do Espírito Santo Na quinta-feira É o jornal De quinta-feira Dia 3 de junho De 2021 Vamos lá As manchetes De capa O jornal Que circula Nas bancas De jornais Nos municípios Capixabas Vitória e Cariacica Vão ter escolas militares No ano que vem Parabéns Vitória E Cariacica É Eu acho que já tem Viana Né? E tem também Acho que é montanha No norte do Espírito Santo Parabéns Porque são escolas Por excelência Escolas que realmente Levam ensino E disciplina Para os nossos jovens Sobre rodas Novo SUV Da Fox Já está à venda No Brasil Nesta edição 163 ofertas De veículos Olha aí Esse SUV É muito comentado Aluno do ensino Aluno do ensino médio Alunos do ensino médio Aprendem menos Português e matemática Despesquisa Estão dizendo aí Que os alunos do ensino médio Estão aprendendo menos E duas matérias Duas disciplinas Essenciais Português e matemática Dominância e mais perto Das oitavas Oito mil vagas Para agendar vacina Hoje e amanhã Quer dizer Ontem e hoje Rock and roll No Arraia Governo e INSS Vão lançar plano Contra fraudes A aposentados Iniciativa Quer tornar segura A liberação Dos consignados E reduzir assédios De instituições Financeiras Aos idosos Tentativas de golpes Contra esse público Aumentou 60% Tentativas Aumentaram Eu sou Fico Fulo da vida Quando eu erro Uma concordância Mas eu acho que eu encontrei Errada essa concordância Em tentativas de golpes Contra esse público Aumentaram 60% Na pandemia Segundo dados Da Federação Dos Bancos Áudio a Matarazzo Em tempos de pandemia Todo presente No dia Dos namorados É válido Dia 12 Dia dos namorados Dia 12 É isso mesmo A arte nas ruas Muda o visual Da cidade Pinturas do grupo Cidade Quintal Na Ilha do Príncipe Em Vitória Chama a atenção De quem passa Pelo local Profissionais Já atuam No bairro Piedade É uma legenda De fotografia De capa Vamos a outra informação Dois jovens Baleados Perto de casa De shows Na Grande Vitória Vamos ver Essa notícia aqui Dois jovens Foram baleados Entre a noite De quarta-feira E a madrugada De quinta Dias 2 e 3 De junho Perto de uma casa De shows Em Cariacica Na região Da Grande Vitória Espírito Santo A moça Foi vítima De bala perdida Atingindo-lhe Um membro Inferior O rapaz Também ficou ferido Em partes Não vitais Mercado Imobiliário Aquecido O diretor O diretor da Associação Empresas do Mercado Imobiliário Do Espírito Santo ADMES Alexander Schubert Informou que desde junho Do ano passado O mercado imobiliário Espírito Santense Está aquecido Ele disse que Imóvel É seguro E rentável Tendo um investimento Muito melhor Do que deixar dinheiro Em bancos As vendas estão Aquecidas Para todos os tipos De imóveis Ele explicou Que está havendo Uma nova configuração Dos imóveis Em seus espaços Inclusive com menos Garagens Prevendo um menor Uso de automóveis Eu achei Interessante isso Que o representante Da ADM falou Imóveis Com menos Garagens Porque parece Que os futuros Moradores Usar menos Veículos Automotores Será que já vai Começar isso Eu acho Que uma hora A pessoa tem que Reduzir mesmo O número de carros Mas não sei Se já está Tão próximo Assim não Futebol Copa do Brasil Na Copa do Brasil Fortaleza 1 E Ceará Também 1 Foi o resultado Do clássico Cearense Na quarta-feira Então Quarta-feira Dia 2 De junho De 2021 Nessa competição E atinge O Brasil De norte a sul Já o Grêmio Venceu o Brasiliense Por 2 a 0 O Grêmio Conseguiu vencer O seu adversário O Atlético Mineiro Também venceu Venceu o Remo Pelo mesmo placar 2 a 0 Em Belém do Pará O Corinthians Perdeu mais uma Olha o Timão Aí perdeu Depois da derrota De domingo Já teve uma derrota Domingo Agora mais uma Nesta Quarta-feira O Timão Perdeu para o Atlético De Goiás Por 2 a 0 O Fluminense Venceu o Bragantino No Maracanã Por 2 a 0 Olha vários Vários resultados Iguais 2 a 0 Na próxima semana O Tricolor Irá A Bragança Paulista No interior De São Paulo Para enfrentar O mesmo adversário Nesta fase São sempre Dois jogos Mata-mata Ida e volta E tem Seleção Brasileira É nesta sexta Hoje Opa Seleção Brasileira Seleção joga hoje Brasil 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 Olha o Brasil Olha o Brasil aí Olha o Brasil aí Pois é Então tem Seleção Brasileira Camisa Verde Amarela A Seleção Brasileira Jogará nesta Sexta-feira 4 de junho De 2021 Contra o Equador Em Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul Pelas eliminatórias Cariacica Vacina No feriado Olha que coisa bonita Eu acho importante Os municípios Se querem adiantar Essa imunização Tem que vacinar Todo dia Sábado, domingo, segunda Terça, quarto, feriado Todo dia Até de dia De noite Enquanto houver vacina Vamos vacinar Estão chegando Tantas vacinas Aí o Brasil Tem 100 milhões De vacinas Distribuídas No dia do Corpus Christi Quinta-feira 3 de junho De 2021 Cariacica Ofereceu 17 pontos De imunização Em mutirão Contra a Covid-19 Com 9.500 Agendamentos São vacinas São vacinas Em primeira e segunda Doses Mais 7.000 Agendamentos Serão abertos Nesta sexta-feira Olha nesta sexta-feira Hoje portanto Dia 4 de junho De 2021 Às 14 horas Tem mais agendamento Para vacinar Em Cariacica Pois O município recebeu 11.000 Doses Chegaram Na quarta-feira Desde junho De 2021 Os vacinadores Estão trabalhando Aos sábados E nos feriados Segundo informou A secretária municipal De saúde Cariaciquense Mutirão de limpeza Em Vila Velha Jovens Do grupo Desbravadores Fizeram um mutirão De limpeza Em vários pontos Da cidade De Vila Velha Na grande vitória Espírito Santo Em evento Já realizado Há vários anos Sempre antes Do dia mundial Do meio ambiente O mutirão Da semana Aconteceu Nesta quinta-feira Desde junho De 2021 Ao longo do mês Serão 150 ações Em vários municípios Capixabas Com limpeza De praças E praias Entre outros pontos E plantio De mudas De vegetais Incêndio Em bar No bairro Jardim da Penha Em Vitória Capital do Espírito Santo Um incêndio Atingiu um bar Sem vítima Foi Na cozinha Do estabelecimento Situado Na Rua Da Lama O sinistro Aconteceu Na quarta-feira Dia 2 de junho De 2021 Edifício De 4 andares Desaba Desaba no Rio Um prédio De 4 andares Desabou Na manhã De quinta-feira Dia 3 de junho De 2021 Na comunidade Do Rio Das Pedras Na zona oeste Do Rio de Janeiro Capital Fluminense Nossa senhora 4 andares O edifício Num andar Funcionava Uma lan house No outro Um bar E dois andares Eram residenciais Essa comunidade Cresceu muito Nas últimas Duas décadas Com desenvolvimento Desordenado Segundo a imprensa Dez vítimas Foram encaminhadas Para receber O atendimento médico Nas primeiras horas Da manhã Agora vamos aqui A uma parte Do nosso noticiário Em que eu dedico A opinião E é uma opinião Sensata De bom senso Equilibrada Gente Não quero tratar Ninguém mal Então minha opinião É o seguinte Havendo uma multiplicação Do número De pessoas Homoafetivas É impressionante E não só Nos meios De comunicação Mas Nas ruas Das cidades De modo geral Em todo o Brasil E em sua maioria Eles querem ser Ostensivos É Eles querem se mostrar Mesmo E não raro Há muitos Com posições Extremas Ideologicamente O que eu acho Né É desagradável Isso Essas posições Ideológicas Essas pautas Muitos defendem Pautas Da esquerda Marxista Colocam isso Isso muito claramente Nos órgãos de comunicação Em que atuam É fácil notar As tendências De notícias Da pauta LGBT Ou feminista Notas Anti-governo central Defesa radical Ecológica E falta E falta de sobriedade Na comunicação Infelizmente Isso vem acontecendo Influenciando Pior é isso Olha Infelizmente Isso vem acontecendo Influenciando Nossos jovens Nossos jovens Que se deixam levar Pela cultura Do momento Se houvesse mais prudência Sensatez Não haveria problema Mas há integrantes Marcando Posição Extrema A quase todo momento Com viés Forte A temas Praticamente Impostos A sociedade Como Esses temas Relacionados A afrodescendência Mulher Homoafetivos Ecologia E etc Os que não são do meio E não apoiam Ficam acuados Ou constrangidos E aparentemente Com receio De patrulhamento E acabam Aceitando Tudo de forma passiva É isso que eu vejo Que eu percebo Em todas as mídias Não estou falando Nem local só Não Mas Nacional Internacional Regional Local Sabe-se lá onde Isso Tudo vai chegar Existe um patrulhamento Daqueles que Tem até Uma opinião Diferente Pena que Não haja um equilíbrio Moderação Autodomínio Nesse ativismo Mundialmente Ideologizado Por uma corrente Forte Que desestrutura Até A instituição Família Olha Existem algumas pessoas Que só Só pelo fato Do outro Discordar Das posições Só pelo fato Acham Essas pessoas Né Acham Intolerante Homofóbico Pelo amor de Deus Gente É o contraditório O contraditório Tem que Né Existir Né Puxa vida Eu não gostaria Nunca Que fosse assim É muito Radicalismo A gente vê na internet Vê na televisão Vê nos Nos Programas em geral Triste Vamos a outra informação É lamentável isso Octogenário Raul Gil Prepara a volta Notícia dos famosos O apresentador Raul Gil De 83 anos De idade Já tomou as duas doses Da vacina Anticovid E assim Prepara-se Para voltar a fazer Novos programas No SBT Nas tardes de sábado A volta deve acontecer A partir de julho É Julho próximo Mês que vem Desde que começou A pandemia Os programas Que vão ao ar Estão gravados Anos atrás Ele tem No entanto Um canal No Youtube Vovô Raul Gil Que implementou Nesse período De restrições Para não ficar Muito longe Do público No dia dos namorados O animador Que é também Cantor Fará uma transmissão Em seu canal Com músicas românticas Agora vamos lá Vamos falar de notícia Boa para o nosso país Que ninguém Publica E pelo menos Grande parte Da mídia Né Extrema Não publica Porque tem realmente Uma mídia extrema Esquerdofrênica Picardia Que tem de gente Contra o Brasil Né É triste isso Não gostaria De estar falando Isso aqui não Mas A gente verifica Eu abro um site Lá Saio fora Já deixei de frequentar Alguns sites Canais de televisão Por causa disso Desse extremismo Perseguição Ao governo Central Ao governo brasileiro Presidente Jair Bolsonaro Infelizmente já deixei de seguir Canais de televisão Infelizmente já deixei de seguir canais de televisão Sites Parei Passar raiva? Tô fora Então vamos lá 100 milhões de vacinas O presidente Bolsonaro destaca que o Brasil é o quarto país que mais imuniza contra a Covid-19 Ele falou em rede nacional de televisão Ele falou em rede nacional de televisão E o presidente da república Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional de televisão na quarta-feira 3 de junho de 2021 Quarta foi 2, né? 2 de junho Deixa eu ver se foi 2 ou 3 Foi 2 2 de junho Então vamos corrigir aqui O presidente Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional na quarta-feira, dia 2 de junho de 2021 Para informar que neste dia, naquele dia, o Brasil alcançava a marca de 100 milhões de doses 100 milhões de doses de vacinas anti-Covid-19 distribuídas aos estados e municípios Olha aí, parabéns Brasil 100 milhões de doses Quase a metade da população brasileira já sendo atingida aí Com possibilidade de ser vacinado Porque o governo faz a sua parte O governo central distribui Quem vacina são estados e municípios Ele começou o discurso, no entanto, demonstrando suas condolências pelos óbitos Ocasionados pela moléstia planetária Diz que o país é o quarto do mundo que mais vacina Bolsonaro garantiu ainda que Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem Serão vacinados contra o novo coronavírus Com os imunizantes aprovados pela Anvisa Neste ano ainda Lembrou que na terça-feira, dia 1º de junho de 2021 Assinou o acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas do Brasil Entre a AstraZeneca e a Fiocruz Com isso, o Brasil passa a integrar a elite De apenas cinco países Que produzem vacinas contra a Covid no mundo Ele ressaltou que o governo federal não obrigou nenhum brasileiro a se trancar em casa Não fechou o comércio Não fechou igrejas Não fechou escolas E não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais E é pura verdade Há um equilíbrio nessas declarações do presidente Bolsonaro recordou que sempre disse que o país tinha dois problemas pela frente O vírus e o desemprego Que deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade E de forma simultânea Afirmou que o governo federal Destinou em 2020 Ou seja, no ano passado O total de 320 bilhões de reais Para o auxílio emergencial Com o objetivo de atender aos mais humildes O montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família Veja só Mais de 10 anos de Bolsa Família A União, ou seja, o governo central Investiu também mais de 190 bilhões de reais Para ajudar estados e municípios Alguns setores, como bares e restaurantes Turismo, entre outros, em grande parte Foram socorridos pelo governo federal Por meio do PROMAMP O Programa Nacional de Apoio às Microempresas E Empresas de Pequeno Porte Olha que informação importante Enquanto isso Tem uns lunáticos Batendo em objetos Meu Deus do céu Pessoas doentes mesmo, né? Na quarta-feira, o presidente sancionou A nova lei do PROMAMP Essa lei que beneficia Pequenas empresas e microempresas Então, na quarta-feira, o presidente Sancionou a nova lei do PROMAMP Agora permanente Que pode destinar a vários setores Até 25 bilhões de reais Onde 20% serão para o setor de eventos O presidente da República revelou Que o país terminou 2020 Com mais empregos formais Que 2019 E somente nos primeiros quatro meses De 2021 foram criados Mais de 900 mil novos empregos Bolsonaro ressaltou que o PIB Produto Interno Bruto Projetado para 2021 E vê um crescimento da economia Superior a 4% No primeiro trimestre do ano A economia mostrou seu vigor Estando entre os países do mundo Que mais cresceram Olha o Brasil Entre os países do mundo Que mais cresceram Diz que com o apoio do Congresso Nacional O Brasil está avançando Com a aprovação da nova lei do gás O marco legal do saneamento A medida provisória da liberdade econômica O Banco Central Independente E o novo marco fiscal Tem mais ainda, hein? É, acrescentou Olha só que são várias notícias importantes Acrescentou que foram realizados também Leilões de rodovias Portos e aeroportos E levado à internet Para mais de 8 milhões de brasileiros Em grande parte Nas regiões norte e nordeste Outro fato importante citado No discurso do presidente da República Jair Bolsonaro Foi que a terça-feira Primeiro de junho de 2021 Na terça-feira Veja bem Esse fato é importante Na terça-feira Primeiro de junho de 2021 A Bolsa de Valores Bateu um recorde histórico E a moeda brasileira Se fortalece Prosseguindo Afirmou que O governo federal Segue avançando No difícil processo De privatizações Falou sobre a Central de Abastecimento De São Paulo A CEA GESP Informando que Sob um comando honesto E responsável Apresentou lucro Em um ambiente salutar Entre os permissionários E funcionários Socorrendo Com a doação De toneladas De alimentos Moradores de Aparecida E Araraquara Entre outras cidades Interioranas paulistas Outro ponto Ressaltado É que As empresas estatais Hoje são lucrativas Enquanto no passado Davam prejuízo De dezenas De bilhões De reais Devido a corrupção Sistêmica E generalizada É No passado Havia Essa corrupção Sistêmica E generalizada Corrupção esta Que é combatida No atual governo Do presidente Bolsonaro Destacou que Nos dois primeiros anos Do atual governo A Caixa Econômica Federal Bateu recorde de lucro Mesmo reduzindo os juros Do cheque especial Da casa própria Das micro e pequenas empresas E dos empréstimos Às santas casas Lembrou Dos avanços Na transposição Do Rio São Francisco Levando água Para os moradores Da região Nordeste Sobre a infraestrutura Citou a construção De pontes Duplicação De rodovias E a conclusão De obras Paradas há décadas Como a BR-163 No Pará Garantiu Que ainda No decorrer Deste ano De 2021 Será concluída A Ferrovia Norte-Sul Ligando O Porto de Itaqui No Maranhão Ao Porto de Santos Em São Paulo Retomando O modal ferroviário No país Isso é muito importante Para o nosso desenvolvimento E sobre esporte Lembrou que Seguindo o mesmo protocolo Da Copa Libertadores E eliminatórias Da Copa do Mundo O governo brasileiro Aceitou a realização Da Copa América Disse ainda Que o governo Atua estritamente Dentro das normas Da Constituição Considerando Inegociáveis O direito De ir e vir O direito Ao trabalho E o livre exercício De cultos religiosos Por fim Revelou que Os 22 ministros Do governo Consideram a liberdade Como o bem maior Do povo E desejou Que Deus Abençoe O nosso Brasil Parabéns Presidente Bolsonaro Por um resumo Muito bom Perfeito Desses Desses últimos Acontecimentos Positivos Otimistas De nosso país Explosão De botijão De gás Aonde que foi Gente Na grande vitória Nossa senhora É um perigo Um botijão De gás Explodiu E provocou Graves danos Numa casa No bairro Castelo Branco Na grande vitória Vamos ver o município Que foi No bairro Castelo Branco Em Cariacica Na grande vitória Até o veículo Da família Que estava fora Do imóvel Ficou semi-destruído A mulher Foi riscar O fósforo E o fogo Foi direto Para o botijão Pela mangueira Formando a labareda Integrantes Do corpo de bombeiros E da defesa civil Compareceram ao local O subsecretário Municipal De defesa social Coronel Do corpo de bombeiros Carlos Wagner Disse que é preciso Ficar atento Com esse objeto O bujão de gás Ou o botijão Dentro de casa Acrescentando que Tem uma questão Da validade Da válvula A válvula E a mangueira Não é isso? Foi isso que ele falou? As pessoas Às vezes Não observam Mas tem A validade A validade da válvula E da mangueira Tem que ser verificada Pela família O prazo de validade Costuma ser De cinco anos No registro Do bujão Do botijão Pode-se verificar Vazamentos Com água E sabão Uma parede Da residência Dessa casa Do bairro Castelo Branco Em Cariacica Uma parede Ficou rachada E a porta Foi lançada A metros De distância A geladeira Queimou E vários documentos Foram destruídos A princípio A estrutura Da casa Não foi abalada Mas serão realizadas Outras verificações Olha A família Graças a Deus Ninguém ficou ferido E agora É só recuperar Os bens Que podem ser Adquiridos De novo Com a ajuda Até Dos capixabas Quadrilha Troca tiros E polícia Aparece Olha aí Criminosos Trocaram tiros Com rivais E foram perseguidos Por policiais Na grande Vitória Espírito Santo Um homem Foi baleado E dois suspeitos Foram presos Duas armas De fogo Foram Apreendidas Além de munição No bairro Nova Rosa da Penha Em Cariacica Assalto em loja No Espírito Santo Criminosos Assaltaram Quem estava Numa loja De roupas Na grande Vitória No Espírito Santo E levaram Dois carros Um dos veículos Era de um cliente Infelizmente E Felizmente Foi recuperado Posteriormente Pela polícia Minha nossa É crime É crime Para tudo Contelado É picardia É grande Vitória Com crime A todo momento Praticamente Vigilante Reage A assalto Um vigilante Reagiu A um assalto Derrubou O ladrão A motocicleta E populares Partiram Para cima Do criminoso O assaltante O assaltante Depois de Contido lá Pela multidão Foi encaminhado Até uma unidade Hospitalar Afim de receber Os cuidados Médicos O caso Se deu Na grande Vitória Olha Vamos lá Espírito Santo Receberá mais Pacientes De outro estado Espírito Santo Deve receber Pacientes Com covid-19 Do Mato Grosso do Sul Estado Da região Centro-Oeste Dez doentes Virão Nos próximos dias Para o território Capsaba A partir da oferta Do governo Capsaba O estado Já recebeu Anteriormente Pacientes De Santa Catarina Rondônia E Amazonas Ah sim Mas é Essa notícia Foi Depois Eu não sei Foi Atualizada Pelo governador Renato Casagrande Não é atualizada Ele Ele cancelou Essa Essa oportunidade De vinda De novos pacientes Então vamos lá Ela foi dada A notícia Foi Atualizada Posteriormente O governador Renato Casagrande Anunciou Na quinta-feira 3 de junho De 2021 Que o Espírito Santo Não receberá mais Não vai receber mais Os pacientes Do Mato Grosso do Sul Pelo menos Essa vinda Não acontecerá Como estava prevista Para os próximos dias Vitória Tem praias Liberadas No feriadão Olha aí Vitória As praias Estão liberadas Nesse feriadão E recomenda-se O uso consciente Desses espaços públicos É isso aí Parabéns Prefeito Lorenzo Pasolini Liberar as praias Gente Fechar praias Isso é horrível Não tem É É impraticável Não tem Eu acho que Comprovação científica De que praia Transmite Doenças No local aberto Com água salgada Do oceano Pelo amor de Deus Parabéns Então o prefeito Por liberar As praias No município De Vitória Então Em Vitória As praias Estão liberadas Nesse feriadão E cada um Usando Conscientemente Esse espaço público Está proibido O uso de aparelhos De som Nas areias O corpo de bombeiros Segundo o coronel Alessandro Cerqueira Atua Junto Deixa eu ver O nome do coronel Não sei se é Alessandro Ou Aless Alexandre Deve ser Alexandre Desculpe aí coronel Coronel Do corpo de bombeiros Alexandre Cerqueira Segundo o coronel O corpo de bombeiros Atua junto com outras Forças de segurança Na fiscalização Isso aí O feriadão Conta com Dois mil homens E cinquenta viaturas Da polícia militar Nos municípios A PRF Também realiza Blitz Nos locais Com maior concentração E acidentes Em caso de urgência Ou emergência O telefone Da PRF É 191 Olha gente Eu acho que eu vou encerrar Por aqui Porque eu não tenho mais tempo Chegamos ao fim Do Web Jornal Do Paulo Maciel Edição Desta sexta-feira Dia 4 de junho De 2021 Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus É o que eu desejo Para todos vocês Que acessam o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel E o Instagram Paulo Roberto Maciel Seis barra A gente vai ver A gente vai ver ả? Sim